Vamos aprender como colocar mais ganho na saída principal aqui do seu Yamaha CK Para isso a gente vai selecionar aqui alguns comandos Eu vou entrar aqui no botão menu, vamos em geral E aqui na aba áudio, em output gain, ele vai ficar por padrão de fábrica zerado Bom, se você quer usar aqui o volume na metade, como está configurado aqui Estou aqui em 50% do volume E você quer dar mais ganho, você pode fazer esse ajuste por aqui Então eu vou subir aqui simulando que eu coloquei o volume master dele na metade Vou colocar aqui em mais 9 E mais 12 Assim agora eu posso sair desta tela pressionando o botão enter Posso sair totalmente desta tela E vocês estão notando que o volume está aqui em 50% Isso aqui pode ser utilizado naquelas situações que você vai tocar em algum evento, alguma igreja Em qualquer cenário que seja E às vezes está utilizando o direct box passivo Então você quer colocar mais volume no direct box Às vezes o direct box já está lá com a chavinha de 0 dB Ativa, tem 0 dB, menos 20, alguns tem menos 40 E às vezes ele já está em 0 dB para mandar o sinal mais alto Ainda assim não está chegando legal para o cara da mesa Ou se o cara da mesa não quer colocar muito ganho lá no canal de entrada Ele não quer fazer aquele ajuste de ganho na mesa para não entrar muito chiado Aquele ruído chato que fica nos agudos Você pode mandar mais volume no seu teclado, mais ganho de saída E o Yamaha CK nos permite fazer isso nesse ajuste aqui Em botão menu, enter Você vai até áudio, output gain E você vai deixar aqui em mais 12 Quando você pressiona o enter Ele já vai manter isso aqui desta forma configurado Mesmo que você saia desta tela ou desliga o teclado Então agora eu estou com o volume 50% E a gente tem bem mais volumes aqui com aquelas programações que eu já fiz Então é isso pessoal Esse vídeo que ficou separado justamente para falar sobre essa parte Vamos para o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.